Bom, vamos começar agora a fala de assembly, que é um conceito, um conteúdo muito importante para a área de engenharia em reverso. Bom, o assembly nada mais é do que uma notação do código de máquina para se tornar mais elegível para os seres humanos. O código de máquina seria o código que o computador consegue efetivamente entender e ler, seria as instruções que o processador consegue executar e tudo mais. E como tudo que o computador entende, ele é em binários, são vários números, mesmo que você represente em hexadecimal, ainda são números, então é mais fácil você converter isso para utilizando mnemônicos, utilizando símbolos, que facilitam o entendimento de quem for olhar, dos programadores e tudo mais. É muito mais fácil você olhar para palavras e para mnemônicos do que para um monte de número. E uma coisa que a gente confunde é que o assembly não é uma única linguagem de programação, ele é uma família de linguagens. porque, como eu falei, ele é uma anotação do código de máquina. E esse código de máquina pode ser diferente dependendo da arquitetura do computador e tudo mais. Então, existem vários tipos de assemblies, existem vários assemblies diferentes. Bom, o que a gente vai focar é no Intel x86, que é o que a gente vai usar nessas semanas, nos exemplos e tudo mais. E um ponto importante do porquê que a gente, do porquê que é interessante conhecer o assembly, porque quando você quer analisar um binário, algum programa, nem sempre você vai ter o código fonte. Então, um jeito de entender como que o programa funciona e tudo mais é obtendo o assembly dele, que seria uma tradução direta do que está escrito lá para o computador fazer. Porque o programa seria um conjunto de instruções para o computador sobre o que ele tem que fazer. Então, você consegue converter isso para uma anotação um pouco mais legível para você entender o que o programa faz quando você não tem o código fonte. Bom, agora eu vou comentar sobre o assembler. O assembler e o assembly, às vezes, tem uma certa confusão com as palavras, mas se você pode considerar o assembly como sendo uma linguagem de montagem, o assembler seria o montador, tem uma tradução direta. Então, ele transforma o código em assembly em um binário. Então, ele pega o código em assembly e gera um binário, algo que é executável para o computador. E vale destacar que ele não é um compilador. Não vou entrar muito em detalhes aqui de como o computador funciona e tudo mais, mas colocando de uma maneira bem simplificada, pode ser como se o gcc pegasse o seu código em, sei lá, que é texto, praticamente em inglês, digamos assim, que o computador não entende. Ele converte isso para uma linguagem que o computador não entende. Vamos supor que ele converte para o assembly, mas o computador não sabe rodar a assembly. Então, depois disso, vem o montador que pega o assembly e transforma isso em um binário, no executável. Então, de maneira super simplificada, você pode meio que entender um compilador de alto nível como sendo, convertendo o seu código para um assembly, depois pegando o assembly e montando o binário. Então, o assembler não é necessariamente um compilador, mas a ideia é semelhante. Ele pega o código em assembly e transforma em um binário. E temos também o disassembler, que seria a ideia meio que o inverso. Ele transforma o arquivo em binário, em algo mais entendível, nessa notação, nesse assembly. Ele pega o código binário e monta de novo, e pega de novo o código em assembly. Mas só vale notar que o disassembler, ele pega todas as instruções de volta, certinho. Todas as instruções, tudo que estava no binário para o computador rodar, ele pega e escreve de novo. Mas ele pode perder a informação, porque quando você está programando em assembly, do mesmo jeito que você está programando em outras linguagens, você pode definir constantes, você pode colocar comentário no código, e tudo isso é perdido quando passa para o binário. Então, se você tiver o código fonte antes de gerar o binário, ele pode ter mais informações do que o código que você pega fazendo o disassemblo do binário. Mas muitas vezes você não tem o código fonte, só tem o binário. Então, o que você tem que fazer é rodar um disassembler para pegar um código assembly, que seria o mais próximo que você teria do código fonte para entender, e a partir dele analisar como o programa funciona, o que ele faz, e se ele tem algum problema, alguma vulnerabilidade. Bom, para fazer isso, tem principalmente 3 comandos que são bem úteis, o xdump, o objectdump e o readelf. Eu vou só trocar a tela aqui para ficar mais fácil de mostrar. Bom, para mostrar aqui o exemplo, tem uma pasta, e aqui eu tenho um código em C, chamado hello.c, e um binário, eu compilei ele, chamado hello. Primeiro vamos mostrar o xdump. O que o xdump faz, ele pega e mostra o arquivo, mostra os dados do arquivo mesmo em xd decimal. Então, aqui nós temos esses que seriam todos os bytes do arquivo, representados aqui, continua, tudo mais. E vai lembrar que, por exemplo, aqui não é tão simples de entender, por exemplo, se eu passar aqui para baixo, vamos pôr aqui também de zero, aqui. Essa parte daqui pode ser uma parte do programa, que tem códigos, e aqui pode ser instrução, mas não faz muito sentido a gente olhar assim, não dá muito para entender claramente o que está acontecendo quando você olha para cá. Por isso que é mais fácil você usar o assembly. Então, agora vamos usar o objectdump. Bom, não precisa entender tudo do que está escrito aqui, todas essas flags, mas de maneira geral é, isso daqui é só para ajeitar qual sintaxe ele vai usar, o traço d é a flag para fazer o desassembly de tudo, e aqui é só para poder ele pegar só o início da main. Então, aqui nós temos essa parte aqui onde estou passando o mouse, seria o código assembly, o início do assembly da função main desse binário, e aqui a esquerda a gente consegue ver a representação em x. Então, isso daqui é a representação em x que ele traduz, ele passa por uma anotação, ou seja, mnemônicos, para essa da direita, que é muito mais fácil de entender. Você tem palavras aqui, ou coisas bem próximas de palavras, que fica muito mais fácil para entender o que está acontecendo do que só olhando um monte de número, um monte de coisa em x. E outro comando que tinha era o headelf, ele pode ser usado para mostrar várias informações sobre o binário, então se eu rodar aqui no hello, a gente consegue ver aqui os magic number, para falar o tipo de arquivo que ele é, a gente consegue ver, aqui ele fala que é 32 bits, e aqui é interessante, ele fala sobre como estão organizados os dados, ele fala que é little engine, como falado no vídeo de bases, então o assembly da em tx.8.0 é little engine, ele guarda os bytes no formato meio que inverso do usual, com o byte mais significativo à direita, com o byte mais significativo à direita. E aqui diversas informações, e um outro ponto que é interessante esse aqui, que seria o endereço de entrada, porque, como eu falei, o binário é um conjunto de instruções que o computador tem que ir rodando, mas ele precisa saber aonde começa, então o que esse daqui marca seria o endereço onde tem a primeira instrução, então quando, a partir dali, o computador pode pegar e ele é instrução por instrução para ir rodando, então isso mostra aonde está o início do código, que é bem interessante. Bom, agora vamos falar do assunto que é bem importante nessa parte de assembly, de revés, que são os registradores. O processador, você pode pensar nele como se fosse uma máquina que faz várias operações lógicas e oritiméticas, faz várias contas, utilizando registradores, e pode ler ou escrever na memória. E o que seriam os registradores, eles são uma parte da memória do computador que está dentro do processador, então é muito mais fácil e rápido para ele ler. Então quando o processador for fazer alguma operação, alguma instrução, ele vai pegar os dados que ele precisa estar na memória RAM, vai carregar os registradores, que seriam outras partes da memória, mas são menores e ficam dentro do processador, então é muito mais rápido de acesso. E aí ele vai fazer as operações lendo e escrevendo nesses registradores, e no final, se precisar, ele vai guardar o resultado de volta na memória RAM. Então esses registradores seriam uma memória de acesso muito mais rápido e fácil que ele utiliza para fazer as contas e as operações dele. Quando você está olhando também o código, você pode até fazer uma analogia como se esses registradores fossem algumas variáveis especiais, você coloca algumas informações nela para ser utilizadas em algumas instruções ou operações que você fazer com o processador. Se você for dar uma olhada na memória do computador, você pode dividir ela numa hierarquia, colocar numa pirâmide. Nesse pirâmide aqui, quanto mais alto ele está na pirâmide, maior a velocidade dele, mas mais caro também é essa memória, e quanto mais no fundo, maior o tempo de acesso e em geral maior a capacidade. Então os registradores estão no topo, o que mostra que eles têm a maior velocidade dentro das memórias disponíveis pelo computador, mas tem um custo muito alto, então em geral a capacidade é bem reduzida, cabe muita pouca coisa no registrador, porque é muito caro colocar o registrador. Logo abaixo teria a memória cache, que seria uma memória que também é mais rápida para o processador de acessar, mas não tão rápida que um registrador. Depois é uma memória principal, que seria a RAM, e por fim a memória secundária, que seria o HD, o VRTZD, etc. E a ideia disso aqui é mostrar que os registradores estão no topo, então é mostrar que... É mostrar que como os registradores estão no topo, mostra que eles são a parte da memória mais rápida e que tem o menor tempo de acesso para o computador, por isso que é interessante que o processador faça suas operações e instruções utilizando os dados e colocando dados no registrador, que isso melhora a eficiência e faz com que ele trabalhe e faça as operações de maneira mais rápida. Agora vamos comentar sobre alguns registradores. São registradores de propósito geral, mas cada um deles tem meio que uma ideia do para o que você usar ele no código. O EAX seria o acumulador. Ele é utilizado durante operações aritméticas, contas, somas, subtração, e também é usado para guardar resultados de outras operações. O EBX seria o registrador secundário. Ele muitas vezes também é utilizado como base em operações de vetores. Porque no vetor você tem vários índices, várias posições para acessar. Em geral você pode guardar a posição, o endereço do primeiro índice nesse registrador, e a partir daí você acessa os outros elementos com um deslocamento, por exemplo, uma soma. Você guarda a base, o endereço do primeiro índice nele, e a partir desse endereço, uma soma, por exemplo, de alguma constante com esse endereço, algum número com esse endereço, você consegue acessar as outras posições do vetor. Mas isso não precisa entender muito bem agora, não é um propósito mais para entender que existem esses registradores. Bom, tem o ECX, que seria um contador, que já tem loops, então se você tem laços de repetição, seria uma ideia parecida com for, while, tnc, você pode utilizar o ECX para guardar um contador para saber quantas vezes você vai rodar nesse laço antes de sair. Por exemplo, no C, muitas vezes as pessoas usam uma variável chamada i, um int chamado i, num laço for, para saber quantas vezes ele vai rodar. Então esse inteiro vai incrementando ou decrementando, e assim que ele assume certo valor, você sai do laço de repetição. E a ideia é semelhante. Então você usaria o registrador ECX para ser esse contador. E o EDX é utilizado às vezes para guardar endereços de alguns dados, de algumas coisas que você quer utilizar. Então vale lembrar também que esses não são os usos obrigatórios dele. Se você tentar botar outra coisa no EDX que não seja o endereço, ele vai permitir, não vai dar problema em geral. Para algumas operações, talvez você precise botar em registradores específicos, mas em geral eles não... Isso seria mais algo que geralmente acontece, ou a ideia de para que eles estão lá. Mas isso não é preso, não é fixo. Você pode utilizá-los para guardar outras coisas também. Outros dois registradores são importantes. O EIP, seria o Instruction Pointer, ou Program Counter, que indica qual instrução a execução se encontra. Porque, por exemplo, como já teve isso antes, o código tem várias instruções. Você pode pensar, por exemplo, no Assemble, você tem várias linhas de código. E o computador precisa saber em qual linha ele está, e qual linha ele tem que executar depois. Então isso fica guardado nesse registrador. Ele meio que aponta para qual linha o computador está rodando. Então ele começa apontando para a primeira linha do programa. Depois ele vai incrementando, ele pode pular várias linhas, ele pode voltar. Por exemplo, se tiver um laço de repetição, ele vai ter que ir descendo, descendo, depois ele sobe, descendo, descendo, depois sobe. Então esse registrador guarda em qual parte do programa ele está sendo executado. Ele é bem importante. Outro registrador também é o E-Flags, que ele guarda alguns resultados, algumas informações de algumas operações que foram feitas. Então, às vezes, se você for fazer alguma comparação entre dois números, se você for somar, subtrair dois números, ou outras operações, algumas coisas são guardadas nesse registrador. Por exemplo, se o resultado foi zero, se o resultado foi negativo, se os números que você comparou são iguais, se um é maior que o outro, se um é menor que o outro. Esses resultados são armazenados nesse registrador, e eles depois podem ser acessados, caso você precise. Por exemplo, se você quer fazer uma comparação e depois fazer algo dependendo do resultado da comparação. Você faz a comparação e o resultado dele vai estar guardado nesse registrador. E a partir do resultado disso, você pode acessar esse registrador, e a partir do que está guardado, se for o resultado da comparação, seria esse o que você faz. Então ele guarda informações sobre resultados de algumas operações já feitas anteriormente. Bom, agora um ponto, que é mais um ponto extra, que os registradores não precisam ser utilizados como inteiros, você pode utilizar só um pedaço deles. Por exemplo, aqui embaixo nós teríamos uma representação de um registrador de 64 bits, que seria o RAX. E aí, se for utilizar somente 32 bits deles, você utilizaria o EAX, que é o que a gente viu anteriormente. Mas também pode utilizar espaços menores deles, de 16 ou 8 bits. Seriam o AX, o AH e o AL. E o ponto é, às vezes você pode ver isso no assembly, tipo, ah, colocou no registrador AX, no registrador AH. E esses não são outros registradores. Esse registrador, na verdade, seria um pedaço do registrador EAX. Então não é um registrador diferente na memória, mas é que ele está utilizando um pedaço pequeno do registrador, que às vezes pode ser melhor, pode ser mais rápido, ou pode deixar o programa mais eficiente. Então, às vezes pode ser interessante se é só um pedaço do registrador e não ele todo. Vamos ficar atento, porque às vezes você pode ver AX só em vez de AX, e não é um registrador novo, não é um registrador diferente, é só um pedaço do registrador EAX que tem menos espaço, que tem menos quantidade de memória do que o EAX inteiro.